Aqui quem tá falando é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas e véi, não é questão de eu me achar não, sério, de verdade, mas eu me identifico com esse vídeo aqui. Não sei, eu posso não estar nele, eu posso estar, eu não sei. O tema de hoje são as rimas mais inteligentes da história, tem noção disso? De todos os tempos as rimas mais inteligentes a gente separou pra vocês aqui, pelo menos algumas, porque pode faltar algumas, mas a gente fez um esforço aqui pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. E se você não desceu aquele like ainda, por favor, conto com você pra gente poder bater a meta de um milhão de inscritos, que não é fácil pra ninguém, a gente tá chegando lá. E se você também quiser receber um salve, deixa seu nome aqui no comentário que a gente pode mandar um salve pra você, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção, embora de vídeo é nóis. Eu sou um cristalheiro que faz valer o bagulho que é de sangue, não é à toa que eu disputo o fim do ranking. Tem primeiro, segundo e também tem terceiros, terceiros assistindo a derrota do meu parceiro. Aí, você tá entendendo? Eu sou fuzileiro, infelizmente na minha mira você foi o primeiro. Não, nada a ver, eu vou fazer um verso mais ligeiro, bem mais verdadeiro, porque eu sou cabreiro. Então não fala sobre a vida de terceiros, porque em segundos ele vira você morrer e eu te amassei primeiro. Eu sou o primeiro, sim, de round eu que ganhei o primeiro. Eu não quero saber da vida de segundos, porque eu só falo pra minha vida, ela vale por todo mundo. A minha vida tá virando um filme de suspense, Jota, você entende, nem sempre o melhor pense. Vai, por isso não importa, você ganha o primeiro, na segunda segura a revolta. A minha vida, minha vida é um filme de suspense, uma grão sangrando tria sonora do adjacente. Ó que fita, eu não quero só o adjacente, eu quero te mostrar que nessa porra só ganha quem pensa. Só que hoje eu mato, hoje eu passo perante a improvisada, até porque parceiro, eu boto meu papel. Escuridão, eu trago a luz perante esse mundo cruel, tá entendendo o novo que você morre aqui. Eu vou provando, meu parceiro, que eu já faço meu frio, até porque hoje eu sou tenebroso, trazendo a luz pra essa batalha num clima não tão cabuloso. Não tão cabuloso, cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima. No mundo é crueldade, eu trouxe a rima linda, e se o mundo é cruel, eu sou mais cruel ainda. Não é cruel, mas calma meu irmão, aqui você vai pro céu. Ai, eu sou cruel, agora causador, o E. Barreto, quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou de um cara que prega no queixo uma dor? Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto. O girassol quanto a carnígora, eu amo comer é inseto. Você lembra de 3, 2, 1, pure! Você lembra como inseto é papo reto? Eu sou comum, então hoje você tá fudido. Inseto eu não sou um, você tá entendendo? Que jorraxaule, você é um girassol. Você tá fudido que hoje eu vou cortar teu caule. Corta o meu pé e tira o mic na minha mão Que dentro do meu peito ainda trouxe informação Sim, você é um inseto, eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola do meu atida Combina nada, por isso meu parceiro Eu faço improvisada, combina com sua atida Hoje eu altero o clima, a vida é montanha Ruta, tô embaixo, agora tô em cima E agora eu vou falar um bagulho pra você quando pega a visão do províncio Se você parar pra pensar, nós é preto, nós tem que estar unido, nós é melhor que isso Mas agora eu vou falar um bagulho pra você quando pega a visão do províncio Porque você tá falando vários bagulho, mas você nem é meu inimigo Deixa eu falar pra você, meu mano Você chegou até sorrindo, mas hoje tu vai sair triste Dois pretos brigando, só os brancos que saem aplaudindo Só que mano, esse é meu pico Você não ouviu sua bota, preto e branco Resposta que caiu ridículo É por isso que meu berço em brasa Já que se correu na aldeia, junei eu vim te buscar em casa Tá por embora, eu tô tendo com os pretos de quinto JP, eu tô tendo com os gato de shopping Esse não se define por localidade Você não fala de localidade? Seu vacilão, você tá no RJ Aqui tu não é maior campeão Você sabe que quem é barulhoado? Que fala bem o Cardino Cabal na terra junto do Cardino Quem é o maior campeão mesmo? Você não é campeão, esse é o seu fim. O maior é o meu, só que ele correu de mim. Ei, ei, você entendeu errado. Não vim pra ser o maior campeão. Eu vim por você com esse joguinho espiração. O cara fala que eu não correu. Ah, cê light, como é que ele correu? Se tu me chamou pro fight. Não, mano, esse que eu proceder. Me chamou e falou que ele foi eu. Quem tá correndo é você. Eu não perco, mano, sabe que independe o que aconteça. Eu não perco a cabeça, se eu perder vai pra plateia. Posso perder a cabeça, mas me conto nas ideias. Então hoje eu jogo tua plateia pra cabeça. Que papo é esse, antes que se entristeça. Papo reto eu quebro o corpo e também a junta. Te bate só em dois rounds e já tá errando as perguntas. Cê rima ao contrário? Eu rimo, se necessário. Cê tá ligado? Eu rimo ao contrário porque eu sou inteligente. É como um mangá, você morre de trás pra frente. Qual o nível do teu QI? Muito maior que o seu, meu fi, meu MC. Sabe que aqui cê só adora. Falou que eu decorei, mas as palavras vêm na hora. Tudo bem, mas em número qual que é o numerão? Um, dois, um será bisal. Sinceramente, sendo sincero, o meu é cê. Você é menos zero. Última! Sim, sou menos zero, você é menos um. Que porra é essa? Que pergunta é essa? A que não interessa? Cês esperaram todas as batalhas pra uma merda dessa. Vem, vamo, 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 vamo. Abandonar o evento é uma atitude certa? Eu acho que foi uma atitude correta. Até porque eu tô na trilha. Ou você tá se esquecendo que você abandonei primeiro em Brasília? Quando você perde, você faz o quê? Continuo fazendo R.I.A.P. Cê sabe muito bem, meu mano, o que você repara. A única coisa que eu não faço é falsidade e eu falo na cara. Abandonei o palco por show, cê abandona por quê? Porque eu sou monstro fazendo R.I.A.P. Sinceramente, cê não elabora. Então faz o seu show escrito, que eu faço ele na hora. O que você acha de quem erra pro nome? Bom, esse não é meu nome. Tá tudo bem, é sem engano. Até porque você nunca ouviu que errar é humano. E você é um alien? Sim, sabe tudo aqui agora, esse é seu fim. Porque pra mim você é moleque, claro que eu sou um alien. Eu rimo igual black. Eu não quero ser o melhor do flow, eu tenho pensamento. Quando eu rimo eu dou show, o beat é meu instrumento. Eu não sei se eu sou goleiro ou se eu sou atacante. O beat ele é meu carro, minha função é meu volante. Legal, mas cê não tem habilitação. Por isso mesmo não dirige a palavra pra mim se não tem direção. Vai ser... Nós segue tranquilo, eu já entendi. Cê citou vários monstros, ninguém quer ser o melhor. Eu só quero é destruir. Entendi, cê quer destruir. E eu reconstruir. E trazer as lembranças de quem já não tá mais aqui. Eu não tenho carta. Por isso a rima é levada. Dirige não, tem carta. Sua minha vida é arriscada. Cê não quer mais, mano. Por isso mesmo você não corre atrás. Sua vida é arriscada, mas cê não pode se arriscar demais. Porque sem maldade, parceiro. Essa é o ouvido, o MV, viu? E é o enredo. Quem tem o pavio curto apaga mais cedo. Não! Parceiro, eu vou me arriscar. Me tornei MC. Minha vida é improvisar. Pois quem arrisca nessa vida que prevalece. Eu posso morrer, mas você vai lembrar do meu esquece. Não vou lembrar nem esquecer, mano. Porque quero viver uma vida longa perto do C. Mas por enquanto, mano. Cê sabe bem como nós vai seguir sua rima. Foi isso que cê tentou falar. Que eu não esqueci. Não esqueceu que vou que ficou lembrado na sua memória. E eu espero construir pelo menos um degrau que ajude na sua trajetória. Porque quando eu faço rima, não é pra desconstruir. É pra fazer você lembrar, olhar, chorar e sorrir. Eu só paro pra olhar e refletir. Já não consigo mais chorar. E eles vão falar se eu vou forçar quando eu vou sorrir. Seu flow de forçado e suas ideias ruins. Só ganhou de mim no áudio passado citando o Prado, Jota e Guri. Que bom que você é um cara. Vai dar por cima. Viu alguém citando e ainda elogiando. Eu não sei se já aconteceu, parceiro. Mas pra mim você é um tário. Eu não quero ganhar o nacional. Eu quero elogiar meu adversário. Então continua elogiando, mano. Que pra mim isso não vai servir. Cê quer salvar vidas, eu também vou salvar. Mas eu só faço essa por mim. Eu quero sim ganhar o nacional, mano. Eu quero sim ganhar de você. Bato em você, no Guri, no Jota e no melhor de SP. Parabéns, magrão. Espero que do nacional você seja campeão. Mas você não vai fazer a função do Jota, nem a minha função. Sabe por que eu faço rima? E pra mim, seu otário. Então você nunca vai ver o Barreto ganhando o nacional. Nenhum magrão elogiando o seu adversário. Não. Não mesmo, porque Jesus tinha 12 apóstolos. Cada um, mano, fez a sua e um ainda deu desgosto. Mas aí, nos outros 11 com certeza eu aposto. E cada um vai ter a sua e ganhar o nacional. Pode deixar que esse é meu posto. Eu tive que fechar o YouTube pra poder enxergar os olhos e ver visualizações. É, eu tive que mudar minha vida. Por isso que o Barreto hoje move multidões. Pode ser de mim, você é Deus dos sonhos. Pra Deus, eu sou Barreto, Deus das realizações. Tudo bem, sabe mano que cê brisa. Só que a sua realizão é ganhar de mim. Essa cê não realiza. Eu ouvi o seu verso. Eu pensei, calma, pera, calma. Então que adianta se abrir os olhos para você e não enxerga a alma. Eu enxergo a minha alma. Minha alma é o metro e as linhas. Minha alma é uma moedinha. Eu sou MC. A minha alma é a garra de uma folhinha. Você tá entendendo? Gritando para você. Você enxergou vários corpos, send man. Se hoje eu sonho loto, isso é culpa da areia que cê jogou nos meus olhos. Ei, você sabe muito bem que eu faço improvisação. Se eu joguei areia nos seus olhos, foi pra abrir eles e perceber a percepção. Aí, presta atenção. Até porque o mano sabe que esse é o meu tempo. Man, sabe que o cante é o send man. Olha a minha apulhenta. Barreto, acabou o seu tempo. Eu não tenho tempo, mas ainda sou vagabundo. Tinha acabado o meu tempo, mas eu sou MC. Eu ainda tenho 50 segundos. Mano, eu vou causar seu fim. Em areia eu sou Aladdin. Por isso que é melhor eu vejo. Porque eu sou o seu gênio. A lâmpada mágica. Esfregue e faça três versículos. Você não anima, vou fazer um desejo. Não repetir palavras, não mandar outros versos, não mandar outras rimas. É isso que eu quero. Você tá ligado, meu mano, que eu crinco. Fica com os seus 30 segundos, da onde eu venho. Nós realizamos em cinco. Beleza, vou fazer mais três desejos. Meu primeiro desejo é acabar com a fome do planeta. O segundo é que tenha visão para os cegos. O céu é fazer que mais ganha de mim. Terceiro desejo é que o céu não realize só os seus legos. Entendi, não é essa parada. Sabe por que meu freestyle é ativo? Sua realização é para você. Como que você quer falar que brinde coletivo? Fá! E como você não é elegante? Sabe por que eu voltei para o underground? Porque o underground estava odiando o cante. É isso que você não entende. Pode ter certeza, mano, o que rima você não consome. Se hoje eu tô rimando no underground, me agradeça, Barreto. Meus filhos estavam com fome. Mano, a minha realidade é bem diferente. Vai ser feliz, mas o início é triste. É, o início é triste. Sim, a minha vida é um filme. Daquelas que você assiste no Canal 5. E não lá no Telecine. E por esse motivo eu brinco. Sabe por que você não é favela? Era a fera que assombou a galera. Mas foi domesticado por uma bela. Uma bela que domesticou a fera. Mas não mudou o enredo. Ainda continua sendo a fera. E ela que é a bela ainda dorme mais cedo. E na macruta eu assombro. Porque a vida é louca. Eu não preciso de palco. Faço descer do salto. Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo. É, e que rua de São Paulo? Eu corto suas asas na sua quebrada. Voando igual NASA. Por esse motivo minha rima em brasa. A bela dorme mais cedo. Porque ela não vê o chão de brasa. Não posso dormir mais cedo. Porque eu sou o homem da casa. Eu também não posso dormir cedo. Pois moro sozinho. Meu parceiro não posso moscar. Porque se tem intruso é um estranho. no ninho. Por enquanto você falou de cortar as asas. Ainda jogo jogo. Sou um dragão, cuzão. Corta minhas asas. Aqui eu corro. Cuspo fogo. Você cuspe fogo. Por esse motivo, mano, eu ganho. Eu não sou um estranho no ninho. Mas eu vi um ninho. Você que é do de estranho. Isso é batalha. Olha esse tamanho. Fifty sentia bala no peito. Essa porra é de perdas e ganho. Vou agradecer. Vou agradecer ao JP. Neguinho, você é foda. Eu sou eu e você é você. Mas é daquele jeito. Ele também não conseguiu. Igual o JP. Você nunca ganhou o Brasil. Rima de prorroga. Tem que agradecer. Pitinho não foi na audióloga. O meu psicóloga tem monstro. Eu sou do museu o maior monstro. Rima monstro com monstro. É isso que cê fala. Que museu tem monstro. É nesse momento. Vamos iniciar a conversa. Obrigado, JP. Agora pode falar do Cesar. Eu chamo o Cesar. Também chamo o JP. Chama os monstros. Não chama você. Chama o Noventa. Você não entendeu, tio. Também chama Zé. Eu falo os melhores pro Brasil. Verdade é verdade. No primeiro dia de abril. Tá ligado? Já que cê mandou cinco. Eu vou mandar cinco, oito. Eu vou mandar quatro. Mas cê tá ligado? Ó seu arrombado. Se hoje cê é uma fã. Você vai sair depenado. Um mandou cinco. Outro mandou cato. Um mandou com. E o outro mandou sem essência. Um demonstrou que tem ego. Outro prepotência. Esqueci a quantidade. Foca na essência. Não foca na essência com certeza. Você tá ligado? Vai tomar no cu. Como você tá focando na sua essência. Se a Rochelle disse que que fuder foi o puro budu. Eu sou o puro budu. Só que você tá ligado, truta. Pode ficar tranquilo. Que eu sou bom sócio. Já você é pique igual o tris. Compra o bagulho errado. E depois não sabe nem fazer negócio. Puro budu. Que passão nunca abre o pescoço. Mas pra mim você é só um bundão. Eu sou a Rochelle. Você é só o meu piote. Por isso que hoje a surra vai ser com cinto de macarrão. É do tipo de MC que quando abre a boca manda referência. De todo mundo odeia o Cris. Pode-se dizer que o meu pé mete tão forte na sua bunda. Que tem um sapato no seu raio-x. Que tem um sapato lá no raio-x. Ou seu arrombado. Que tava na vitrine e hoje tá lento do armário. Mas você tá ligado. Pra mim você é o Zé. Pra mim você é o louco. E pra mim sei o Gogambé. Não sei o Gogambé. Você que não teve pé. Por isso que agora você tá abaixo do meu pé. Infelizmente você que foi rolé. Perguntaram se você ganhou do menor. Eu falei, ah, sabe como é. Tá ligado que tá quieto, amor. Que nem no primeiro round. E eu não sou um deus. Eu sou um menino que queira ser um. Você não vai ser menino na questão. Sou cineasta. Deus te abro de onga. Isso aqui é visão de três dimensão. Coisa que cê nunca vai entender. Cê consegue entender. Deus te onga. Eu só me te abro. Eu quero que se foda. Pois a cena é 3D. Mano, você não rimou. Agora vou chegando no frio. Batalha de rima. Não teve nem rima em batalha. Que que cê tá fazendo aqui? Mano, eu só te entendendo. Lembro assim eu vou desenvolvendo. Pra ver que vai chegando, vai matando. Sabe que a rima é puro veneno. Acabou, acabou. A esperança. Essa aqui é a esperança. Pode trazer. É nível freestyle. Desculpa se não arranca grito, criança. É coisa que cê não vai entender. Por isso que você é louco. Acabou a era. Cê quer tirar grito? Sai do fundo do seu poço. Mas o tempo da verba passou. Eu já sou adolescente. Então pega a sua decorada. Falta dois anos e tente novamente. Tentando um pouco entendida. Pra que você repite o merda na batida? Ninguém pediu pra tu contar a história da tua vida. Vou te ganhar em cariacica Você vai chegar na rede social e chorar que fala panela Qual é o casco? Não fode Daqui a pouco eu pinto cabelo de loiro Quando é que eu vou vejar esse mongoloide? Ainda não me deram um atestado e eu não tô ficando doido Vou te ganhar em cariacica Vou te ganhar Vou te gravar Tá ligado que o bagulho é louco Mano, você é pra mim deficiente O tapa que eu dei na mão dele, eu dou na tua cara Em cinco segundos você para inconsciente Fala que não tem inveja e agora meu chapa você vai perder se acostuma Mano, olha pra você, seis anos de carreira eu não ganho porra nenhuma Meu chapa, sabe que nessa parada você tá de viagem Olha só mano, tá ligado que eu tô batalhando o A3 E tudo que eu fiz você ainda não fez metade Já ganhei bolinha na Bahia, sabe que nessa parada você não me ganha Mano, a única coisa que você tem é o quê? Uma história de seletiva e derrota e uma atlântica Olha só vou te dizer O tapa que eu dei na mão do cara, eu dou na sua cara Eu tô parado na nossa frente te esperando você fazer Muito boa noite, estamos aqui de volta mais um dia no canal Rimas Elaboradas E se você gosta de ver rimas elaboradas você pode colar com nós no Rimas Elaboradas O vídeo de hoje vai falar sobre gênia Pera aí, pera, não pula não, não pula essa parte, ô, tá louco? Vai pular, não pula essa parte não, assiste nós aqui O vídeo de hoje vai falar sobre genialidades Já viu quando a professora faz uma pergunta muito louca, você levanta a mão e fala Pergunta pra mim, eu nunca fiz isso Mas aí a professora vai, alguém quer responder? Ninguém fala nada Você pode responder e aí você se sente o gênio do bagulho É isso aí que acontece, quando você cola na batalha Manda aquele trocadilho, malandro, aquela rima, ó Inteligente Já viram esse movimento aqui, ó? Isso daqui é só pra quem, ó Então, o tema do vídeo de hoje são Rimas geniais, rimas inteligentes Aqueles trocadilhos muito louco TH, apresentador, pra você Vamos de vídeo que o bagulho...